Oi e aí pessoal boa noite beleza hoje vou fazer um bolo verde né de sabor limão e o que temos aí vamos usar vamos aqui ó quatro ovos uma xícara de açúcar aqui vai ser meia xícara de óleo é um pacotinho de gelatina de limão de limão beleza uma xícara de leite fermento na colherzinha de sopa uma pitadinha de sopa vou usar vou usar aqui aqui duas xícaras de farinha de trigo né aham já foi peneirada né tá eu usei essa gelatina aqui de de limão ó ó gelatina aí é seu gosto tá usando essa que é mais facinho de achar no mercado né pacotinho então vamos começar aqui vai ser no liquidificador tá pessoal bem fácil fazer pode usar também a batedeira a batedeira exatamente quatro bolos uma xícara de leite xícara de leite uma de açúcar óleo meia xícara de óleo beleza aqui ó coloquei um pacotinho de gelatina sabor limão vai ficar o bolo verdinho bolo verde limão vem a ver né é e vamos bater ai pessoal verdinho batemos aí agora vamos para o outro processo né colocar aqui nossa farinha farinha de trigo ali que já foi previamente ai eu potei já é a gente adiantou o processo aqui ó tá bonito hein tá verdinho meio pode ser vamos ver se na batedeira dá certo também né também pode ser assim usar a batedeira aqui tá mostrando a forma mais simples de fazer né caso você não tenha um batedeira dá para fazer assim também ó aí pessoal mexemos bem até já dá para você mexer bem né não fiz nada fiquei só olhando agora vamos botar aqui a fermento né fermento ó uma colher de sopa uma pitadinha de sal também pitadinha de sal faz parte mexe aqui aí é um processo né mexe mistura bem tudo e já vamos informar beleza ó já tá finalizado aqui pessoal e agora vamos agora colocar na forma né ó bom e como já tá pré já tá untada como a como a Mi falou não tem problema não só depois desce aí o fono já tá pré-aquecido mais ou menos dependendo da potência do forno né mas a média de 40 minutos 40 minutos a 180 graus Beleza então vamos aqui assar esse bolo e já voltar aí o bolo já assou né amor foi 40 minutinhos né certinho 40 minutos a 180 graus tá morninho vou virar ele aqui no prato agora e vou fazer a caldinha aqui com uma caixinha de leite caixinha de leite condensado aqui eu tô usando o suco de dois limões né mais ou menos desse tamanho aqui o limão médio e vou fazer uma cobertura uma coberturazinha né tá com suco de limão vai ficar bem saboroso hein então vamos desformar aqui já começar o processo para fazer a cobertura Beleza vamos arrumar aqui o nosso bolo ó ó ó tá bonito hein ó tá com massinha saindo ainda ali dá para ver mais ou menos tá tá bonito vou fazer agora aqui tá um processo da calda Beleza lindo hein Vamos começar aqui a cobertura então Isso aqui pode bater Eu vou bater na... como foi? Pra colocar aqui no... Aqui eu não medi quanto ml ml que tem não, mas... É, vai ser a quantidade de dois limões aproximadamente desse tamanho aqui, tá galera? Eita, isso vai ficar bom, hein? Vamos ver E aí, ó, ficou nessa consistência aí Tá? Então agora vamos... Vou colocar aqui em cima O bolo tá bem morninho ainda E vamos jogar aqui Vamos ver se vai Né, pessoal? É só espalhar pelo bolo Né? Isso E depois finaliza Finalizar com... Raspinha de casca, né? Raspinha de limão Então vamos fazer esse processo tudinho aqui, tá? E já voltamos com ele completo Muito bonito Pessoal, como é que tá ficando esse bolo? Deus amado Gente do céu Esse tamanho de forma aqui foi aqui É vinte centímetros, né? Que eu usei nessa... Esse tabuleiro Ah, é Foi uma forma de vinte centímetros, tá? Deu certinho aí o tamanho É... Foi vinte... É... Quarenta minutos mesmo, né? Certinho Que ele ficou no nosso forno aqui, né? Isso Foi no forno elétrico, tá? E é isso aí, ó como é que tá? Cadê a decoração? Nossa, ele tá bem coberto, hein? Olha isso, galera Caraca Tá bem coberto, ó Tá bonito Agora? Bom Deixa eu passar pra cá Tem um rastro que fazer aqui, assim Aí o grão finalha agora, ó Finalizando aqui, ó Raspinha de limão Pessoal, olha que bolo bonito, hein? Muito fácil de fazer Muito fácil Mesmo Verdade Tá aí, ó Vou botar mais assim Aí, ó Todos os ângulos, ó Nossa, ficou um espetáculo Que isso Já já vamos provar, hein? Vamos sim Então vamos cortar aqui um pedaço Vocês vão ver como é que tá Nosso bolo verde de limão Aí, pessoal Chegou a hora de experimentar essa delícia, hein? Nossa Bolo verde Sabor limão Feito com gelatina, né? Com gelatina, né? É Vou cortar aqui Vamos ver se ficou verde mesmo Agora é a hora da verdade Agora é, hein? Tá cremosão Vamos ver Ó, ó, ó Olha só Ó Tá fofinho o bolo, galera Vamos desenformar A gente viu, ó Tá bonito Tá aqui no patinho Quem vai Quem vai Fazer sacrifício aí, hein? É, muito sacrifício Ó Bota mais um pouquinho aqui, né? Aí, ó Agora é a hora da verdade, hein? Ó Aí Que isso Ó Fofinho, hein? Fofinho, cara É É, vocês viram aí Que receita fácil de fazer Passo a passo, ó Simples No liquidificador Vai comer outro aqui, velho Só pra tirar dúvida Vamos lá Ó Aê Que sofrimento, hein? Nossa Meu Deus Ficou massa Vocês viram aí Tá bem fofinho mesmo, ó Ó Muito bom É Vocês viram bem facinho de fazer aí, né? Liquidificador Tal Quando ele fala, eu como Tranquilão Então, ó Verde, ó Limão Tem gosto de limão ou não tem? Muita coisa, né? Muito delícia Nossa Então Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tá? Receita bem fácil aí Se inscreva que ele gostei Pra ajudar o canal Se inscreva Pra não perder os próximos vídeos Os próximos vídeos, tá? E é isso aí, ó Em breve aí Com mais vídeos Valeu